O repúdio ao Jair Bolsonaro, aquele calhorda daquele deputado que foi para uma tribuna parlamentar para dizer que alguma mulher merece ser estuprada. A gente está aqui para dizer que a gente é contra isso. A gente está aqui também para prestar solidariedade à Maria do Rosário, à nossa companheira deputada federal, que teve que ouvir isso calado e a gente quer dizer que, junto com ela, que nenhuma mulher merece ser estuprada. Nem ela, nem nenhuma. A gente está aqui para dizer, para ser contra as mulheres, para ser contra as mulheres que sofrem violência. A gente está aqui para dizer que, quando um deputado vem dizer que uma mulher pode ou não ser estuprada, ele está dizendo que as mulheres não têm que denunciar, que as mulheres, as lésbicas, podem sofrer estupros corretivos e ficar por isso mesmo. que as mulheres jovens, filhas, que sofrem estupros dentro de casa, não merecem ter a denúncia. A gente está aqui para repudiar isso. A gente está aqui para dizer que elas têm que denunciar e que nenhuma mulher merece nenhum tipo de violência. A gente está aqui para prestar solidariedade a todos.